Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamaz Mplay Eu sou o Tamaz Morelli e bora continuar a nossa saga de Shadow of Colossus Atrás aqui do... do sexto colosso, bora lá Colocão gigante aí, estamos adentrando a floresta Galera, se falhar minha voz de novo, vocês já sabem, como no episódio anterior Estou ficando rouco, é verdade, eu deveria até poupar um pouquinho E não gritar tanto, mas não vou deixar vocês sem episódio Bora lá continuar Mas só talvez algumas interações, fazendo voz fina e tudo mais Tipo, eu não tenho, eu não tenho voz fina, viu Não consigo fazer uma interação E o nosso personagem vai andando ali Ele vai seguindo Seguindo, viu, eu controlo muito bem Eu tirei carteira de... de... acho que é Ibismo Qual é a coisa de... caraca, os desertos aqui Tirei carteira pra andar a cavalo profissionalmente Deixa eu ajeitar a câmera aqui Tão profissional Que... deite cara agora na areia Vamos lá Tem uma ruína ali, vou caminhar pra lá Mas eu vou lá na ruína ver se... se tem algo pra gente ter uma melhora aqui na nossa gameplay Seja... que lagarto lá que corta o rabo Ou seja... negócio pra rezar Eu sei que vai ficar mais fácil Nossa, o rabo cancha tá bem... bem mal posicionado Ah... cês viram, né Esse que fica no alto eu não consigo matar ele Eu tentei dar a espadada, mano Não... Matei, o que que isso melhora? Melhora a estamina? Lagarto Dez, cinco listras Consegui uma conquista Ganhei uma conquistinha ali, ó Colete uma cauda de lagarto prateado Eu já não tinha conseguido um Agora aqui tem alguma coisa pra rezar Aqui não tem nada pra rezar Abra, ó Abra, ó Tá lá Onde desce? Tá grande aqui, hein Tá faltando é uma batalha de cavalo A cavalo A gente ainda não teve um confronto A cavalo Vamos naquela ruína ali de novo Pegar um lagartinho Deve ter, deve ter, deve ter E a gente encontra o próximo colosso Deve ter um lagarto Ó Eu venho rezar Tá, rezar aumenta a vida Cortei Isso aqui aumenta a estamina Aumenta muito pouco a estamina Tá bom Aqui não tinha nada Consegui pegar mais um pouco Entendendo Cara, tem um caminho pra lá Tá vendo isso? Árvore Vocês deram alguma dica aí também nos comentários Sobre árvore Pra caçar árvore Pra pegar alguma coisa Será que tem lagarto nas árvores? Agora, vocês deram dica pra eu caçar essas árvores No meio do deserto Com uma árvore Gameplay As vezes Me falaram assim Sobe nas árvores Tem algo Tá Eu vi a fruta Tinha uma fruta lá Não sei se vocês viram Agora, por que que eu fui lá Até lá em cima Eu não sei Fruta da terra Ganhar com o caraca Cavalo Calma aí Tem algo pra lá Ache-te a terra? Daqui agora, que é a cobra Entradinha ali, porque Opo Morrer assim Olha, ó Aquilo ali onde eu já matei os colossos 3, 5 Tem chance Tá andando aí Perto Aqui, ó Olha lá Vou ter que subir, tá por aqui, ó Acho que o cavalo não vai comigo, não Falo Desculpa Eu ainda espero uma batalha contigo Não Não Cara, é como se fosse alguma coisa aqui embaixo Algo assim Tô achando nada Pode ser que seja lá pra cima, não consigo subir Vou botar dourado Estranho É tipo pra cá assim, ó Ah, tem uma ruína aqui, ó Parece o início do jogo Caraca Vai lá, não é? Tá mesmo Muito boa coisa não, hein Eita Tem colosso? Falou que era aqui embaixo Dá pra passar por baixo Acredito eu Eita 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 Combate 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 tenso ali Combate tenso ali, hein Combate tenso ali, hein Vamos sair pulando, não, né? Ou pode? Acho que pode, sim Epa Pra lá não, não, não Braço forte Eita E para que agora batalha com um dos colossos. Fala meu amigo, tudo certo com você, pera ai, deixa eu pensar aqui como a gente pode conversar melhor, parece um cara maneiro, parece que estamos com um probleminha aqui. Tá quebrando as coisas ai cara, eu tava ai, achei isso deselegante, só parte, tá na cabeça. Eita, caraca, como é que tu tem que quebrar todos, vou botar para tu quebrar isso aqui também, vem cá. Vai lá, tu quer quebrar, tu quebra. Ai, caraca. Mandei um mortal para trás. Agora aqui, é que tu não quebra. Aqui acho que só tem um ponto vital que é na cabeça só. Exato! Pontos V Sindicatos No soco Não quebra, mas prakor. Na cabeça, bet natural é um cumprimento. Pareceothilha nos rígula. O que é que você tem com o que track? Foi um golpe Metade da vida Pô, quanto mais estamina pegar mais sem graça fica Porque vai ter uma hora que Que parou de tomar dano Galera, você não pode muito não Caraca Olha essa queda Aqui na barriga Desculpa Nas costas Lá nas costas, vem me procurar, vem Vou subir na tua barba As barbas Profeta Tem uns pelinhos ali da barba dele Tem que ser quase muito Caraca Só agarrei na hora boa Já achei Nas costas Volta isso Agora deve faltar uns Dois, três golpes Acabar aqui com a costrante Pera aí Aqui vai dar ruim Preciso ficar em pé em algum lugar Não, aqui vai dar ruim Eu preciso ficar em pé Acabando minha energia E onde que eu vou ficar em pé Lugazinho ruim Dá uma espadada e é isso aí Segue a vida Nossa, fui esmagado Metade da vida É, ali era um lugarzinho ruim Que eu não conseguia ficar em pé Me procura de novo Que eu vou acertar ali Mas preciso procurar uma estratégia melhor Não fica muito bom não Eu tô aqui, ó Opa De procura Mas caí Ele tava fácil até então Vai se preparar Segura Se abrevi Vem cá Solta E Vamos lá Acho que eu tenho energia Pra dois ataques Só não posso enrolar pro ataque Um Mais um, bora Nem pensa muito Vai Da era Gigi Viu sem gosto Túmulo do gigante Tá lá Já tô aqui em vocês Já, ó Tô aqui em vocês Mentira Eu vou fugir, ó Uma hora tu vai vomitar, hein Filhão Toda hora Tomando esse golpe no estômago Quem é que busca ele de volta? Minha voz tá maravilhosa Quem é que busca ele de volta Lá pro local? Porque é meio aleatório Assim, tipo Tu mata Aí o espírito te leva de volta Lá pra matar Outro colosso É que bom que levam Porque imagina fazer esse caminho de volta Esse jogo tô com uma sensação de que Cinco horinhas Cinco horinhas dá pra zerar esse jogo, hein Vai ser bom quando ele for adicionado ao A Playstation Play Extra Enquanto ele não é adicionado na Gameplay Extra Comprar o jogo Eu acho Se eu comprei na promoção Promoção ou é válido? Seu próximo oponente é Uma ruína oculta no lago A cobra Uma onda de trovão espreita Sob a água Ok Vamos que vamos Será que aqui na área principal Já deve ter mais árvores? Ah, também eu tô zerando rápido Ah, tem uma árvore ali, ó Vou pegar aquela árvore É... Também é a história principal Eu devo tá fazendo em cinco horinhas Porque eu não peguei nenhum item, né Estamina Estamina é pouca Vou pegar aquela árvore ali, ó Deve ter árvore pra caraca Eu nunca Nunca devia ter percebido Uma live só caçando essas coisas aqui Deve ser interessante Fruta aqui, deixa eu comer uma fruta Aumenta a vida Aumenta a vida Mas é vida que Vida Não acho tão interessante Quando você tá perto do cavalo Ele não grita Você gritar, né? O cavalo tá perto de você Agora Sobre vida A gente não sofre tanto ataque Pelo menos os chefes Até agora que eu enfrentei Eles não dão tanto ataque Os ataques são fáceis de... De desviar, né Então se são fáceis Ó, o caminho Talvez seja pra lá, pra lá Lembra que eu falei que lá tinha Dá pra se teletransportar? E... Mover Itens Máscara de força Derrote 8 colossos No modo cronometrado Difícil Caraca Derrote 2 colossos No modo Arpaão do trovão E tem uns itens aí, mano Aí, ó Ah, tem marca no mapa também Quando você encontra esses locais Que a gente já pegou Acho que são as orações Bora Tá falando que é pra lá Eu acho que pra lá é onde a gente já foi Eu acho que é pra ir pra lá E depois ir mais pra lá Não sei se vocês lembram Quando a gente encontrou lá na águia Tinha um caminho pra ir mais Não, na águia não Isso aqui mesmo Deu Sobre o lago O lago é ali embaixo Olha aqui Não, a gente já enfrentou um bicho ali Pra cá Oi, Pona Desce Olha, a única coisa que eu tenho Pra reclamar do jogo Não sei se quem jogou Concorda Eu acho a gameplay Meio travada Ela é Eu não acho a gameplay tão fluida Os botões Às vezes você tem que se acostumar E... Isso aí não é tão fluida Não sei Não sei Quero saber até de vocês Se vocês concordam comigo Se não Se é do jogo Se não é Vou subir aqui, ó Ah, eu prefiro O cavalo é tão travado Eu prefiro sair do cavalo Vim a pé E depois chamar o cavalo Que andar com ele pra trás E tudo mais Eu acho meio... Aí até ele ficou travado Entendi Quando sacode sem a espada Pra lá Show, destravou Destravou a gente sai o caminho Pra lá acho que a gente não foi não Foi, ó Pra lá já fomos Eu acho que é pra ir pra lá E depois continuar Acho que é um caminho Além de lá Um caminho além de lá Ou não Pode ser que não, hein Ou pode ser que sim Caminho depois de lá Vocês vão ver Ó, tem um lagarto aqui Não, subir não Subir ele é sacana Não consigo subir Pô, mó vacilo Não sei subir Não sei se é possível subir Fui, fugiu o lagarto Põe o lagarto Ó Bom, acho que aqui a gente já foi Um caminho além Horizonte Existe um lugar Põe o lagarto É aqui de novo De novo De novo aqui vai estar a cobra É, então pelo visto Valeu Valeu Um agradecimento especial a todos os riemens Membros do canal Tá aí na tela Muito obrigado galera Por estar aqui comigo E também os nossos queridos heróis Caio, Randall, Lorbucci e Takashi Muito obrigado e até o próximo vídeo Valeu